O tubarão megalodonte foi uma das criaturas marinhas mais temidas e impressionantes a habitar os oceanos da Terra. Ele viveu aproximadamente entre 23 milhões e 3,6 milhões de anos atrás, seu nome em megalodonte. Significa, dente grande em grego. Nias você quer saber se existe algum tubarão ainda maior que o megalodonte? Você está no lugar certo, sente no sofá ou então puxa a cadeira e vamos descobrir neste vídeo. Os oceanos cobrem mais de 70% da superfície do nosso planeta, mas até o momento, a exploração humana alcançou apenas 5% do fundo do oceano. Portanto, não é surpreendente que os bloqueios escondam alguns segredos intrigantes. Um exemplo lendário é o demônio negro, um tubarão que, teoricamente, teria o mesmo tamanho do megalodonte pré-histórico. Incrível, né? Antes de descobrirmos se esse temido predador é real, inscreva-se e ative as notificações para acompanhar as fascinantes descobertas. É notável que os humanos tenham explorado extensivamente áreas de Marte e pisado na Lua mais vezes do que alcançaram o bloqueio dos oceanos. A Fossa das Marianas, o ponto mais profundo dos oceanos, permanece amplamente desconhecida, o que não é de surpreender, considerando a vastidão do ambiente marinho. O megalodonte, uma espécie pré-histórica extinta há aproximadamente 2,6 milhões de anos, era uma verdadeira criatura colossal, podendo atingir 18,3 metros de comprimento e pesar mais de 70 toneladas, equivalente ao peso de 10 elefantes em um ônibus escolar. Seus dentes eram impressionantes, com cerca de 17,8 centímetros de comprimento. Sua dieta incluía tartarugas, peixes e até mesmo diferentes espécies de baleias. Acredita-se que a força de sua mordida poderia engolir um carro pequeno. Desde sua extinção, surgiu a lenda do demônio negro. Relatos de um tubarão negro gigante, caracterizado em tamanho ao megalodonte, foram feitos no Golfo da Califórnia, próximo à Costa de Baja, no México. Supostamente em 2008 esse tubarão atacou vários barcos de pesca de forma extremamente agressiva. Pescadores locais testemunharam uma sombra gigante navegando sobre a água e ouviram rugidos estrondosos. Os pesquisadores investigaram para entender se essa criatura misteriosa poderia ser um novo tipo de tubarão ou até mesmo uma nova espécie que evoluiu a partir do megalodonte. Alguns especulam que poderiam ser um tubarão-baleia, uma espécie maior e de cor escura, possivelmente com a condição de melanismo. Outros acreditam que essa criatura pode ser um tubarão branco maior do que o normal, mas ainda não o identificaram com certeza. Apesar dos esforços, o demônio negro continua a ser uma lenda, e mais pesquisas são necessárias para confirmar sua existência. Os bloqueios dos oceanos abrigam uma rica diversidade de vida, incluindo animais bizarros e fascinantes. Enquanto ainda há muito a descobrir sobre os mistérios subaquáticos, a natureza enigmática imponente dos oceanos certamente continua a nos surpreender. É importante notar que, apesar da extinção do megalodonte, os tubarões modernos são descendentes dos antigos tubarões e continuam a desempenhar um papel essencial nos ecossistemas marinhos atuais. O conhecimento sobre esses gigantes pré-históricos nos ajuda a apreciar a diversidade e a importância dos tubarões em nossos oceanos, além de ressaltar a necessidade de sua conservação e proteção. Gostou do vídeo então deixe o like e se inscreva no canal.